Ele sinalizou, consultou aos líderes dessa intenção em poder devolver a medida provisória da desoneração e nós fomos totalmente de apoio, até porque é uma medida que agride totalmente as regras das medidas provisórias pela inconstitucionalidade de acrescer carga tributária por medida. Isso faz com que o Congresso Nacional volte a restabelecer suas prerrogativas, sendo inaceitável com que o governo também possa aumentar a carga tributária utilizando única e exclusivamente de uma medida provisória sem ter aqui a discussão do projeto de lei.